Você vai lá e... Né, coleção da FIFA e assiste. Você quer ver o Portugal campeão do mundo, você vai lá e dorme. Tá aí. Tenta sonhar. Dust 2 na sua tela, segundo mapa. Vambora, começou! Será que a EG vem pro 2x0? Esse time da Big é enjoado na Dust 2, velho. O time da Big é um time de Dust 2 aí. Eu sempre acho muito forte. Me lembra até um Big e Detona na Dust 2. Aí sempre que tem time brasileiro contra Big, rola uma Dust 2 e é sempre muito perigoso, velho. Vocês lembram desse jogo, Dust 2, Big e Detona, velho? Ah, eu lembro, velho, eu lembro. Eu lembro até das tretas que deram nesse jogo. Olha! Entradinha, o que é isso? Com Molotov e varanda, hein? Olha aí, apocão. Que isso? Entradinha, fundo, lisa, Molotov, varanda pra poder passar. Vai fazendo aí. É aquele rolê da Big, velho. Sempre vai ver umas paradas da hora deles, velho. Caramba. E, velho, nessa daí eles conseguiram... A é deles, C4 plantada, 5x5 e agora é hora do pau. Nossa, eu tomo um HS varado, mas já devolve o HS. Quito, Tizen, 3x3, o Tizen ficou ali, meio que vai, não vai, Tabson chegou. 1x0 pro time da Big. Que estratégia, hein? Na base aí da estratégia e da bala, velho. Pô, uma trocação honesta, né? Trocação honesta aqui, velho. A Big só tem time de CS? Ou eles têm lineup de outras coisas? Um, eu não sei, velho. Eu acho que eu nunca vi Big assim, o Tendelol. Tendelol, eu tô vendo aqui League of Legends. Tem que ter de tudo, porque se chama Berlin International Gaming. É. Tem vários times mesmo. LOL, Valorant, Quake, Trackmania, StarCraft, Golden Games, Tekken e CSGO. Tem até de Tekken. Aí, segundo round. Big 1, EG0. Força o round, o time da EG, vai trazendo. Se quer perder, vai fundo. Se quer perder esse forçado, daqui a pouco o Tigrão vai chegar aí pra falar. Quer perder, vai fundo. 3x3, o Tirson consegue as kills. Steel e Serk contra 3. Serk tá ali no Rix, né? Só esperando. Ó, calma. Vai mirando de um lado, do outro. A bomba foi plantada. Plantou, vem flash, ainda não abriu. Será que tá escondido até agora lá? Toma, nossa, tomou varado ainda. É só o Steel. E aí, é 2x0. Não encaixou o forçado. A entrada pelo fundo veio. O técnico aí, ó, já levanta. Vai toque duplo. Vem pro terceiro aqui, ó. Hoje não anotou nada, né? Hoje não anotou nada. Que isso? Quantos tiros? O tiro só acertou, né? Caramba. Ó, caí. Toma. Porra, não deu nem pra ver o braço do Ultimate, velho. Que tiro foi esse, mano? Que tiro foi esse? Aí, rolou uma... Um confronto aí, uma desavença no meio. Já resolveram quem tinha... Ó lá. Nossa, cara. Ele joga, hein? Caramba. Galera boa, Gal. Eu queria que o Michel estivesse aqui, porque o Michel fala umas paradas da Big da hora. Porque a Big é um time, tipo, que te ilude muito, cara. Ele é um time bom. Não, eu tô só ouvindo. Quando você, eu não sou o Big da hora. Se eu posso dar uma dica pra... Pra... Pro brasileiro. Mas nunca se envolva emocionalmente ou financeiramente num jogo que tem o Big. Ah! Contra a favor. Não, mano. Drogas. Exatamente. Isso aí tá ficando sério, hein, tigrão. Você não vai me falar que hoje você apostou na Big Cara, você sabe que a Big Ela só te ferra, né? Eu não apostei no Big, Gal Eu não apostei no Big Eu apostei no Big pra ganhar 9 rounds começando Na overpass CT contra o EG 9 Não é 10 Não precisa nem de 2 dígitos E quantos eles queram? 8 Por isso que o Michelon tava quieto Sumiu, né? Procura-se o Tigrão Achei que tinha do play O que tá acontecendo, Tigrão? Será que foi almoçar? Olha, será que a paçoca tá bem? 3x0 A Big, ela dá um jeito de acabar com você De tudo que é jeito, Tigrão Na vida certa 3x0 Mas aqui a Dust 2 deles é um mapa bom Eu acho aqui, né? Aqui eu acho que é um mapa Big Confronto de 2x1 Pra gente não ter um dia todo de 2x0 Mas posso estar enganado C4 sendo plantada Ué, por que que ele não varou o cara matando? Se ele mata ali, né? Porque também com o raio-x é mais fácil Mas é, se ele tenta ali arriscar, né? Que o cara tava fazendo plant Ele conseguia aí evitar o plant E ganhar um round Porque ele tava sem tempo 4x0 A Big veio pra essa Dust 2, velho Eu acho que se fosse uma situação normal Ali de round O cara plantando com 10 segundos faltando Eu não atiraria não, velho Mas como só faltava tão pouco tempo Eu acho que Toma Nossa Perigoso esse time da Big E da EG O Tizian vai abrindo, ó Ai, que beleza, hein? Nossa, tá 5x4 Você persegue Big Que é eco dos caras Você entra B Não tem ninguém, cara Olha, isso dá uma alegria, velho É satisfatório Satisfatório Não saiu mais nenhuma notícia aí De última hora? Cara, a notícia de última hora Foi que o Apex respondeu O Twitter do Liminha, né? Ah, tá aí É uma... É, deixa eu ver aqui Tá aí Pega, pega, pega Pega, pega Beleza, hein? Nossa, esses caras são inteligentes demais Aí, olha, o... Saiu, né? Um negócio legal também Eu não sei se vocês já tinham visto, né? Mas eu vi agora, ó Saiu o hltv.org Barra major E lá tem, né, todas as informações dos qualificatórios, dos times, quem que a gente pode esperar, da estrutura. Tá aí, depois aí dá pra... Que legal, velho. Pé da Big C4 plantada, embrasado. Vai guardar ou não vai guardar? 4x5 é duro. É um round que, teoricamente, você pode até guardar. A gente já viu o time guardar nessa situação do CT, mas eles vão. Cortado. Agora, então, 3x5. É um processo aí de retake. Vem flash, já explotou na caixa gorda. Vem molotov, entrada. Essa molotov vai machucar. O Faven saiu, machucou 2. Que isso, olha aí. A blitz do time da EG tá lá. Vou mostrar aqui, ó. Ó, aí teve a news que, infelizmente, acho que era a minha interpretação, hein, por esse site. Ó, aí, ó. Tem os times aqui, né, esse aqui é do qualificatório europeu. Esse aqui, ó, é América do Norte e América do Sul, né? E aparentemente, até o momento, só tem a fúria confirmada. O que eu não sei, Apocão, é se eles não colocaram os outros times, porque não vai ter mais nenhum. Ou se eles estão respeitando aquele processo de invite do Major, né? Tipo assim, os caras têm que mandar o convite, né, pra EG e pra Liquid. E os caras dizerem, pô, a gente não tá mais com aquela line-up e a gente passa aí o bastão. Ou então a gente tá. É, mas tá escrito ali do lado, né? Tipo, como o EG e o Liquid não tem três jogadores, eles perderam esse direto invite. E eu acredito que a interpretação seja a que eu tinha feito no começo da manhã. Mas eu achei que a sua era certa, na real. Que é, não tem essa, né, tipo, de descer o ranking. Porque é o ranking de quem chegou no Legends. Quem não chegou no Legends Stage, não importa que o cara tá abaixo do ranking. Quem não chegou, ele não vai ser invitado direto. E aí é o caso da Pain e da GotSaint. Então, eu acho que a sua interpretação de caso a vaga não vá pro EG e pro Liquid, eles vão chamar o de baixo. Não, o de baixo serviria, por exemplo, pra Europa, tá ligado? A Europa, por exemplo, tem gente que tá embaixo e não tá invitada, mesmo estando no Challenger, né? É. Cinco big, um EG. Não sei pra que mundo isso aí, mas... Sei lá, a interpretação aí também do site. Mas aí se todo mundo... Espera aí. Codezer Style, Codezer Style. 4x2. É... Calma. O jogo foi plantado. Se esse time não puder atender os requisitos e ele passa para o próximo do ranking, cara, se você não contar com o próximo do ranking, os times que ficaram na primeira fase, você vai contar quem? Praticamente significa que não conta com ninguém, né? É, então passa para quem, tá ligado, velho? Não é? Faz sentido, velho. Tipo, beleza, você vai passar para quem essa vaga então? Porque eles escrevem lá que esse invite é passado para o próximo do ranking. Só que é para o próximo do ranking só dos 16, esse cara já tem um invite, né? Sério, isso aí, Gal, fica uma interpretação errada, né? Não precisaria eles colocarem isso se só fica para quem tem Legend, né? É, e vamos lembrar aqui, né? Vamos lembrar, a HLTV é a HLTV, é um site, né? Que está fazendo as informações deles. Mas existe um mundo entre a HLTV estar postando algo e esse algo ser a Valve postando, né? A HLTV não é a Valve. Então, se isso aqui fosse um site da Valve, é uma coisa. Eu só confio, ou do Rock Marks, né? 3x5, mais uma entrada aí para o bombear, o round aí praticamente acabou. É, mas já tem muita coisa decidida, né, Gal? A única interrogação que fica é isso. Se Pain e GotSaint vão receber um invite direto para o RMR ou se eles vão ter que jogar os qualifies. Mas, pô, são 16 vagas, né? Confirma que são 16 vagas esse RMR. Tem que estar entre esses 16, né, cara? Eu acho que a Pain e a GotSaint vão estar entre esses 16, né? E a gente teve, né? Nossa, eu preciso depois pegar... Não for porque, eu preciso pegar a informação do último Major aqui, velho. Aventura 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 No último Major, entre os 16 times, a gente teve três que foram fora da Europa, correto? Fúria, EG e Liquid. Nos times que estão lá na parte da Europa, você tem 13 times, né? Dos 13 times da Europa que chegaram na fase top 16 do Major, todos mantiveram o Core, velho? Todos? Vitality manteve, né? Vitality manteve. Ip manteve. Manteve. Nave, Gambit, Heroic, G2, Astralis, Ence, Phase, VP, Copenhagen Flames, Mouse e Entropy, que todos mantiveram, acredito, pelo menos três, velho. Tá aí, velho. Sete big, um EG. Mano, inclusive, vou te falar, Michelão e Gal, esse rolê da Europa, cara, é um rolê que você tem uns pontinhos, velho. É muito importante, velho. Porque a Europa é muito dura, tá ligado? Então, tipo, você manter esses três é meio que, velho... É obrigação, né? É obrigação sua, tá ligado? Mano, eu até, eu tenho uma teoria da conspiração de leve aí, que esse foi um dos motivos porque o Jax não rodou, velho. Pode ser, pode ser, velho. Tá ligado? Faz sentido, velho. Faz muito sentido, velho. Os caras viraram e falaram, a gente pode mexer, mas nesse momento a gente pode mexer dois. Faz muito sentido, velho. Ainda nem que o Jax é ruim, mas, tipo assim, cabe você substituir um Jax. Não só o Jax, né? Você tem até o Missutinha na Vitality, velho. Porque, porra, você tem Apex, Dupree, Magiski, Zayu e Missuta. Tem um estranho no carro. Tem um estranho no carro. Quem é esse cara aqui? Quem é esse? Brother de quem? Não é. Tá quieto. Alguém conhece? Mas o Missuta evoluiu, velho. Ele evoluiu. Mas o próprio Jax também. O Jax, ele tá jogando muito melhor do que ele. O problema do Jax era o clutch, né, Gal? Era. Um jogador que não gosta de clutch. E, cara, é um negócio... Pô, é quase que uma mensagem, né, velho? Aí a gente volta naquilo que você hoje deu a melhor analogia do dia, velho. O desmoronamento, né, velho? Porque, porra, você tem 16 times, 14 mantiveram o core. E só dois mudaram. Da onde é esses dois? Da onde rolou o desastre. É mesmo, mano. Não é? Nem no BR, velho. Nem no BR, velho. Nem no BR, velho. Caramba, velho. O NA, ele não conseguiu nem se manter com, né? Você vê, velho. Sete a dois. Décimo round. Eu tô ansioso por esse RMR, velho. Hum, ó o Serk, não tá... Não pode errar esses tiros, não, o Serk. Mas o round já tinha, né, praticamente indo. Oito de TR é muito forte. E a Big jogando numa calma. Cinco x2, o cara tá passando abaixado, velho. Pra plantar, faltando oito... Olha a calma que ele tá indo pra plantar. Meu amigo. Tá aí, ó. Que tranquilidade. Céu, Liminha, nesse momento, você já tá abunando ali pro bomb, né, Liminha? Aí tá... Tranquilaço. É hora de fazer a festa aí. Tá aí? O que é isso? A Europa e C&S vão jogar junto, velho. Vai ser um puto evento, mano. Vai ser quase que um Major antecipado, né? Com todo respeito ao resto do mundo, a gente vai poder ver aí praticamente dois Majors, velho. O Major sem Brasil e Argentina. É. É, vai ter... Boa, Liminha. Perfeita essa comparação. Vai ter, né? Só que eles vão ser divididos, né? Pra não ter um evento gigantesco, né? Então... Vai, vai ser... De qualquer jeito, essa divisão vai ser tensa, assim. De qualquer jeito, ver o RMR da Europa é muito da hora sempre, velho. Ah, e vamos respeitar aí, viu, Liminha? Porque você mostrou conhecimento, você mostrou sabedoria, explicou aí a analogia do português. Eu vou te falar, velho. Ah, pô, é uma Eurocopa sem Brasil e Argentina. Calma lá, cara. Porque aqui você tem que respeitar a porra da América do Sul, que país que você nem lembra tem dois títulos, sendo que tem país aí da sua Eurocopa aí que nunca ganhou mundial, né? Então não esqueça do Uruguai, não, velho. Você esquece de um país que tem duas Copas. A América do Sul é assim, né? A América do Sul é assim. Porra, esqueci de um país aí da América do Sul. Ele tem duas Copas, né? Sendo que uma Inglaterra tem uma, sendo que a Espanha tem uma, sendo que tem um monte de país que nem tem. Então calma lá, velho. Uruguai não é bagunça, não. Oito big, dois CG, velho. Cara, muito louco, né, mano? É. Tô achando que a gente vai virar, velho. Tem um pessoal que escreve Copa de Leiteiro, não sei o que porra. Eu já ficava meio pá, tá ligado? Quando o cara queria, tipo, desconsiderar um título porque o nome é diferente. Tipo assim, a taça intercontinental é diferente do Mundial. E olha que o Palmeiras não tem nenhuma das duas. Então eu já ficava meio pá com isso. Com outros times. Já tá tendo pulado aí. É. Eu sei onde você quer chegar. Você quer chegar no oito de Brasileirão, doze Brasileirão, né? Não, não quero chegar. Olha só, por isso que eu quero até colocar. Eu nem vou citar o Palmeiras exatamente por causa disso. Tipo, eu já ficava meio pá quando o cara fala, tipo assim, O cara tentasse a intercontinental, isso não é Mundial, já falava. Mano, que piada, né, velho? Um cara que fala isso. Olha o mundo que a gente tá chegando. O mundo que mesmo o cara ganhando título, a galera desagradaria. Esse título não valeu. Isso é, isso é. Porque foi em 1950. Não valeu esse título. Ah, os mundiais do Uruguai não valeram. Não valeram. Na minha contagem, a Espanha tem um Mundial e o Uruguai não tem nenhum. Tipo, é sacanagem o mundo que a gente tá chegando. E isso aqui é a notícia mais triste de todas, velho. É a notícia assim, que, pô, a gente já sabe disso há um tempo, né? Mas o cara que faz isso, ele é tão burro, ele é tão burro, que você fala assim, ah, pô, essa de 50 não valeu. A que tá valendo agora é a do, pô, a do pai, o pai Cristiano Ronaldo. É esse que vale, o resto era leiteiro. Você já parou pra pensar que você é o novo leiteiro? Que agora, não adianta você falar, não adianta você falar assim, pô, olha esses caras jogando CS agora, é muito melhor do que os caras que jogavam CS em 2000. CS tem 20 anos, cara. Daqui 50 anos, os caras vão falar, nossa, olha aquela rapaziada. Olha aquela rapaziada. Lembra, em 2022 é o 1922 de 2022. Pois é. Muita truça aí, velho. É, então. É porque a grande verdade é que o leite não para, né, velho? O leite é uma filosofia destrutiva, velho. É, velho. Nessa filosofia, não há mérito nunca, velho. Não há mérito nunca. Não há mérito nunca, velho. Nove big, dois EG. Exato, é isso que eu quis pegar. Né? Não há mérito nunca, velho. Você, porra, velho. Você tá ganhando agora, mas você só tá ganhando porque agora é leiteiro. Ah, mas agora não é leiteiro. Era o que o cara de 1950 também achava. Agora, vamos falar daqui 50 anos o que vão achar do Cristiano Ronaldo? Porra, olha lá, velho. O cara não tinha nenhuma perna mecânica. Olha isso. Porra, como assim, velho? Porra, como assim, cara? O cara não é... Ele não conseguiu nem controlar a velocidade do chute pela chuteira. Porra, o cara só pulava 2 metros e 90 pra cabecear. Ele não chegava nem a 5, cara. Que piada. Porra, cara. Nove big, dois EG. E tá aí, velho. Décimo segundo round. O futuro, o futuro ele é promissor, né, velho? O futuro ele é promissor. Ai, ai, galho. E que desce, velho. Nossa, Rush. Calma, calma. Eles só te deram nota 60 em alguma coisa, Rush. Tem algo no Rush. Ô, Galo, você já percebeu uma coisa? A melhor coisa que você pode fazer pela carreira de um jogador é alastrar ele. Você já percebeu? O repeat era bot. O Rush você alastrava. Ai, agora o cara tá tendo uma boa volta aí. Mano. Não, mas o Rush eu já tô defendendo que tem que respeitar ele faz tempo. Inclusive, eu fui um dos caras que ficou indignado com essa, porra, sacanagem de nota que deram pra ele. Apex ficou bom. Eu queria... Tem mais, mano. Eu queria saber... Tudo que você alastra, o cara upa, velho. Eu queria saber, assim, esse Blast Score, ele não pode tirar do ranking da Blast, certo? Ele tira da onde? De que fonte que ele tira isso? Da onde que ele mama o leite? Porque, porra, vamos imaginar que o Mi BR leva um jogador novo que nunca jogou, tá ligado, velho? Nunca jogou uma Blast, nunca nem jogou uma partida do HLTV direito. Aí, porra, um jogador da base. Igual foi o Rondinha. Eu acho que quando o Honda estreou na Blast, ele não tinha jogado nenhum jogo no profissional, tá ligado? Aí, de repente, os caras chegam e falam, porra, esse Honda aí, nota 43. Da onde ele tirou isso? XP0. É o HUI, né? 9... É, eles tiram do status do HLTV, só que eu acho que é dos últimos tantos jogos. Não sei se é dos últimos 3 meses, mas aí é... É isso, tá ligado? Tipo, você acaba podendo comparar um... Um cara, sei lá, né? Que jogou, tipo, um jogo da Mi BR Academy com... O status do Rush é tão mal assim, velho? Tão ruim pra ser 64, mas eles devem colocar várias estatísticas, né? Não só o rating 2.0 do Rush é 0.93, velho. Então... 9x4 consegue dar uma seguradinha, né? Consegue dar uma seguradinha. Tipo, eu lembro... N-A, só pra você ver como é N-A. Tipo, eu lembro quando a gente tava na Boom... É... Quando a gente foi jogar, né? A gente já chegou num campeonato com a Boom, a gente foi jogar... Cancelou, né? Depois, mas a gente tinha ido jogar o campeonato com a Boom. E, mano... Os jogadores da Boom eram os mais caros do Fantasy, tá ligado? Porque os status dos caras eram do Brasil, gastando. E aí, tipo, lá de fora, não tinha ninguém que colocava ninguém da Boom, tá ligado? Aí... Mas aí eles... Pô, a Boom... Aquela Boom lá era malvadona, velho. Era malvadona, mas, tipo, é foda, né? O cara usava os status só, tipo, zero interpretação, né? Tá ligado? O Ultimate... Beleza, galera. Tudo era mó cara, velho. O Ultimate quer ir mais um jogo, né? O time dele perdendo. Ele 13 kills aí, 13 barra 9. Um dos que mais matou no servidor. Continua matando. Agora ele chega no frag do Faven aí. Ultimate, que mais uma kill pra ele. O que que tá jogando, velho? O Valorante trouxe aí, pô, trouxe algo pra ele, viu, Tigrão? Trouxe algo, velho. Ele conquistou alguma coisa no Valorante? Não. Mas ele se envolveu num bonde esquisito, velho. Hum. O Swag, ele não virou também, né, velho? Eita, ele foi no bonde do Swag. Hum. Que isso, Rush? Porra, o Rush não para de, né, de fazer aí coisas importantes, velho. O Rush tá um jogador confiável, né, mano? É. Tá abrindo a mira com vontade, velho. É a cola de pau, né? Um jogador confiável. Eu vi, eu vi também, né, falando aí do mundo do Valorante, o AbleJ, né? O AbleJ foi anunciado na Fúria de Valorante, né? Não foi isso? Sim. Isso mesmo. Aí, ó. Quem, mano? Muitos AbleJs ads, né, no chat aí. Muita gente aí fã do AbleJ. E, pô, tá lá, cara. Nossa. Nossa, também. O Able joga um bom Valorante. Joga, já, já, já viu? Bom. Próximo campeonato tenso de Valorante, Michel. Vai, vai ser em LAN até, velho. Vai começar agora dia 12. Ah, pode. Com todo o Simbr jogando. Que isso? Hum, segurou o Rush. Será mais um round? Ele vem pra pegar a kill. Ele vem pra pegar a kill. Ai, ai, não cobrou. Como que esse não chegou? Cortado. 9x6. Cara, saiu barato, né, velho? Pô, dentro do que tava ainda ali meio que, pô, esse jogo da Destiny 2 já tava meio que vendido. 9x6 mais o pistol. Tá do lado de TR. Você joga ali, tem um controle financeiro, né? Agora, uma coisa é certa, né? O Rush não vai mais ser 64 na próxima Blast, velho. Não vai, não vai. Não vai. Um bom primeiro tempo, velho. No mínimo 70, cara. No mínimo 70. O Mundial Major de Valorant, quanto que é? Dia 12, pelo que o Michel falou. Não, não. Não. O Major Major é só um por ano. Que é no final do ano. Aí tem dois que é Masters antes, aí que é tipo um Mundialito, tá ligado? Mas o Brasileiro é agora. Pô, começou o dia 12. Só de Timber. Vai ser no mesmo esquema CBLU? CBLU é Liga, né? Todos contra todos? É. Eu acho que é. Meio que em estúdio, um solê moderno, bonito. É, vai lá o estúdio, mas é grupos, eu acho, depois playoffs. Tipo CS. Ah, não, não. O CBLU não é grupo, não. Pelo menos acho que não. É Liga, né? É Liga, é Liga, é Liga, é Liga, é Liga. Cara, inclusive aí, a gente tinha armado um esquema que era um time, um lobby de LOL. E a rapaziada tá enrolando nós, né, Liminha? Tão, tá enrolando. Tão enrolando nós. Mas o Tigrão e o Apocão, cara, o Tigrão eu não sei tanto. Mas o Apocão tem cara que joga um LOLzinho, não tem Apocão? Eu sou considerado pro player de ROM, né? Tá, olha ele minha, olha ele minha. O que é ROM? É um LOL, é um LOL antes do LOL, o ROM. Tinha o Dota, aí lançou o ROM. Aí, pô, rapaziada, vários jogadores disseram, todo mundo jogava ROM. O Beat, o Beto China, o Chuck, não é? É. Antes de Cristo, cara. O ROM era, mano... Antes de Cristo. O ROM era um rolezinho lá, velho. Cara, o lobby de LOL, o cara tá entrando no... É que eu vou jogar um lobby de CS de LOL daqui a pouco. Porra, Apocão. Agora você é streamer, bicho. Você vai ter que ser gamer. Esse ano aqui vai rolar. A lineup aí que a gente... A lineup que a gente tá tentando aí conciliar. Que isso, Tirson? Calma. Toma. 3x3. Vai ter que brigar aí pra pegar a C4. Brigou, tomou. Essa é a kill do round. A gente fica pro Tizen, e aí o Serk agora tem um problema, é 2x1. Ele contra Kito e Tizen. Eu, velho Vamp, Liminha, lindinho e BT, velho. Nossa, eu quero ver isso aí, velho. Aí. Cara. Gal, mas você é bom. Eu sou bom. Eu sou... O Liminha já jogou LOL. A gente já... Level 68. É. Aí. A gente separou as posições. O Liminha vai fazer o bot, né? O duo bot com o lindinho, né? Suporte a the carry. Eu vou fazer o mid. O BT vai fazer aquele solo top, grandão, brigador, né? E o velho Vamp vai ser o jungler. Caramba. Vocês têm que fazer disso um evento, mano. Anunciar antes, tá ligado? É. Imagina o BBB na jungle separando. Aí, BBB, cola aí pra gankar. Ele não tá no PC, tá ligado? Ele deixou o boneco dele lá de boa. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu tava esperando. Tava faltando 500 de ouro pra minha bota. Eu fui pegar ouro enquanto, tipo... Enquanto o dinheiro farmava, né? Eu olho... É muito a cara de vocês. Cola aí na gank. O cara cola, level 5. Tá todo mundo level 1 se jogando pela gankar. Sem dar spoiler. Olha. O apocalipse tá dando spoiler aí, hein? Olha. Mas eu acho que dá pra surpreender, viu, velho? Eu acho que dá pra surpreender, velho. 11 a 6. 18º round. A big, cara. Vai aí, provavelmente, né, velho? Vem pra fechar essa Dust 2. Se bem que é aquilo. Ganhou o pistol e perdeu o forçado da IG. Esse time da IG aí, ele é brigador, velho. Ainda existe agora o... Agora existe o mundo da IG trazer esse jogo aí pro mundo dela, velho. Faz esse round. Não faz. O que é o que é o que? 11 a 6. É agora. Será que o time da IG vem? É o primeiro armado da IG, né? Não perdeu, mula. Foi 9 a 6. Dois rounds da big. Agora tem... Scout. As MP, foda-se. Contra 5 a K. Me manda o ômega 3 aí, viu, tigrão? Oi. O ômega. Os navi ganharam. Tem Tuga perguntando se os navi ganharam. Ganharam. Tigrão, neste momento, tá almoçando, né, tigrão? Eu também, meu almoço chegou. Não? Ai. 3x2. Eu tô no pior mundo que um ser humano pode estar, velho. Torcendo pro big, velho. Nossa. Mas o big precisa fazer o quê? Porque ganhou um belo round aqui, cara. Esse jogo aqui já foi. Ai. Esse jogo aqui já foi, velho. Esse round... Pô... Ô, mano, o big... O big tinha que voltar no overpass e ganhar 9. 9 rounds, né? Agora, pra ficar menos ruim, o big tem que ganhar esse mapa e o outro também. Tem alguns times que eu tô numa cruzada contra eles, velho. Gambit. EG. Tem uns aí que não dá, velho. Call. Nossa, eu tô numa cruzada contra o Call, mano. Call, né, velho. Eu tô numa cruzada contra os times NA, velho. Eu acho que esse ano aí vai ser um ano legal de NA versus SA, velho. Apesar de eu querer, né, brigar... A expectativa é brigar contra a Europa, mas às vezes a realidade é ter essa briga aí. Pô, não vejo a hora de espancar esse time da EG, velho. Com um time mais ou menos BR, saca? Chegar espancando. Vai dar bem graça essa briga aí, ó. Não é? Eu vou te falar que é tipo, é full, é full delusion, né, e tal. Mas tipo, cara, imagina. É sério, velho. Eu sei que você vai falar que isso é impossível, mas imagina. A gente, tipo, pega dessas seis vagas, tipo... Seis! Ou seis vagas. Tipo, mano, fulho de BR, igual de spain, velho. Acabou. Não vai pro Major Liquid. Não vai pro Major EG. Não vai pro Major... Cara, ia ser, mano. Tá, será que dá, velho? Isso aí é lúcido, isso é lúcido. Será que dá pra trazer? É máximo o time do NA nesse Major aí, velho. Estourando. Dissian. Ai, quase conseguiu um roundzinho. Eco aí, né, pistolinha colete do time da EG. E de repente encaixa. 4x3, tem smoke pra porta, tem algo. Já foi guardar a big. 12x7, tem jogo, cara. 12x7, tem jogo. Eu fecho no 4, viu, velho? Eu acho que 4 times BR, 2 NA... Pô, eu tô fechadão com essa ideia, com esse conceito, velho. Eu não quero 5 nem 6, eu também não quero 3. Eu acho que 4 BR, 2 NA, tá... Pode ser aí, ó. É, ó, EG, Liquid, Call, briga aí pelas duas vagas aí entre os três. E nós pega 4 vagas, velho. Mas tem um time pra mim que leva a vaga que não tá entrando no nosso radar aí, velho. O novo 0-0 Nation, velho. Tá aí, hein? O novo 0-0 Nation, velho. Coltzeira, VSM, Malbis, Léo Sobrio e... Trai. Trai. Exatamente, velho. Trai. Não, esse time é muito forte. Interessante esse time, cara. Se falar, né... Esse time atira demais, mano. Você tá maluco, velho. Esse time aí... E aí é isso, né? Você já tem MBR, FURIA e God Scent. 0-0 Nation, Last Dance. Plano. O plano. Fala mais sobre o plano, Tigrão. Porque você fala, 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 mas a gente não sabe de nada. Eu não posso falar tudo, velho. Mas já tem... O plano já tem um plano? Tem. Então você pode falar uma... Ah, não sei se você vai poder falar isso. Mas o plano vai disputar esse... Tipo assim, dá pra você falar, pô, rapaziada, fica tranquilo que você vai... Tipo assim, o plano vai tentar, tá? Vai jogar o RMR ou vai jogar os qualifies? Você perguntou se o plano tem o plano. Eu afirmo que sim. Não, porque numa dessas daí os caras nem aparecem pra jogar esse qualifies. Aí eu ouço, velho. Tem um pen ainda, velho. Tem um pen. Tem um Sharks. Sinceramente. Tem um Sharks. O cara não vai classificar... É seis vagas. Seis vagas. Tem uma KZ brigando ali rondinha. Porra, com estilega. Né? Eu não acho. Eu acho assim, esse ano da KZ... Tem um ano, é verdade. Tem um ano. Esse ano da KZ é um ano de estruturação, velho. Os caras entenderem lá o que tá rolando. Criar a base. Criar uma estrutura lá. Mas... Pode brigar, velho. Tem Los Grandes, Liminha. Los Grandes. Fala das Los Grandes. Gigante torcida. 2x2 vai achar o espaço na B. Faven e Tirson contra Serk e Brise. É a dupla Serk e Brise. Não adianta nem ir, bicho. Essa dupla aí é... É uma espécie de Yuri Cacerato da EG, velho. Esse round aqui já acabou no Tab. Opa, que isso? Que isso? Que isso? Pode? Ué. Toma. É bug? Aquilo lá é bug do Spectator? Eu não sei não, Gal. Eu acho que sim, velho. Caramba. Que que é aquilo, velho? Os terroristas ganham. É, parecia o tanquezinho do 1.6, velho. É? É total igual, velho. Caramba. Que que... Que que... Mas aí tem uma pergunta moral também, né? Se é contra a Big, pode? Caramba. Uma W no Tirson e nada mais. O Brise consegue a kill. Aparentemente, Tigrão, você vai ter um problema aqui, velho. Porque é 12x9, 12x9 e os caras, velho, de TR vai encaixando o 12x8, pode vir o 12x9 aqui. Mais um soundzinho, quebra, volta, quebra, volta. Já estamos aí todo drama, velho. Já vive um drama aí o torcedor alemão. Esse Big é muito simples, velho. O Big sabe todas as flechas perfeitinhas, várias execs muito loucas. E, meu irmão, e faz pulo, e pé, e inventa ângulo novo. Só que os caras não sabem como é que ganham um round 5x2 a favor deles. É por causa disso que esse time é uma merda, tá ligado? Sabem tudo, menos o que importa, velho. Esse time ripou nós no Major, velho. É, ripou de tudo que é jeito, cara. A gente foi tirado de The Loser, mais uma vez, por causa dessa Big aí, cara. Mais uma vez, Tigrão. Cara, daqui a pouco, né? Daqui a pouco vai ter o Piquen. Dessa vez a gente pode ser consciente, Tigrão. Eu quero fazer um Piquen da hora pra esse próximo vídeo. E a gente não botou? Foda que a gente sempre faz o Piquen da hora, né? Eles estão numa cruzada contra quem? Contra o mundo, cara. Contra o bom senso. Contra, pô... Quando a gente estava contra o Virtus Pro, eu acho, não era? A gente não botava o Virtus Pro nunca, né? A gente estava contra o Game, velho. Mas esse ano, esse ano é o ano do Brasil, velho. A gente tem que sustentar aquele rolê, né? Esse é o ano do Brasil. Claro que a gente vai sustentar pra sempre, velho. Um dia a gente vai ter um item que só eu e você vamos ter, mano. É esse, velho. Cara, a gente tem que sustentar. Vamos lá, Major no Brasil. Tu não coloca Last Dance campeão? Coloco. Se não colocar é safado, cara. Tá vendo? Pode colocar um outro time do Brasil também, né? Mas tem que colocar um time do Brasil. A regra é clara. Tem time brasileiro no playoff do Major? Não colocou campeão, é safado. Olha o Brice, velho. Que isso? Chega aí o Faven já é treidado, dois por dois. O Tabsen deixa ainda um time. 3x3 abriu espaço no mapa. O Steel vem pra trabalhar. O Steel vem pra trabalhar. O Kito tá sozinho no Bombe B. Tá girando todo mundo, né? Já vai indo pro escuro. O Steel deixa Smoke, deixa Molotov. Vai fazendo a passagem. Tem Smoke aí da parte do escuro pra fazer. É 3x1. Vão cortar esse Smoke a qualquer momento. Já avisaram ali, ó. Ele já viu... Caiu a casa do Kito. Não vai matar nenhum. Rush com mais uma aqui importante. Jogou mal. Entregou tudo. Ai! Cerque. Tigrão. Deu merda. Cara. Olha a cara. Olha a cara. Olha a cara. Olha a cara. Olha aí, ó. Olha aí, cara. Mano, ele tá curtindo essa jornada, né? Pro terceiro mundo do CS, né? Ele tá, velho. Por que, velho? Vamos imaginar o seguinte. Vamos já imaginar o seguinte. O Malek, ele já é um cara acostumado a surrar a Big. Com a Super Vitality. Ai ele vira e fala assim, porra, eu tô indo lá pro NA. E eu vou te surrar com os jogadores lá do NA, né? Com a Vitality não, com a G2. Perdão. O Malek pra mim é francês. E França é Vitality. É, é, é. É ômega 3. É Centrum, né? O Malek, cara, ele já tá acostumado, né? A essa vitória contra a Big. E eu acho que ele conseguir... Cara, isso aqui é gigante, velho. Se o Malek conseguir eliminar a Big do campeonato, começa a colocar um radar aí, né? No trabalho do Malek, velho. Seria o único time NA que não chegaria em último no campo, né? Não é? Pô, e vamos ser sinceros aqui, né? É, Liquid, Call. Eu não conheço até alguma coisa, velho. Mas assim, entre esses dois times, eu posso ser lunático. O único time que eu vejo, assim, pelo que a gente repara aqui, né? Um trampo, pá. Eu sei que é difícil julgar o trampo daqui. Mas o Malek, ele me parece que dá um trampo legal, velho. 2x1, é só o CERC. Ai, como errou. CERC, meu Deus. CERC, meu Deus. É dele, é dele, é dele. Meu Deus. É isso, CERC. Ele tem, né? Valeu, valeu. Cara, lembra, lembra aquele, aqueles vídeos do CS Embrionário de 1999, 2000, que o VIP manda no grupo? E você fala, caralho, dois AW, um de frente pro outro, você atirando e ninguém acerta ninguém? Eu pensei isso mesmo. Cara, naquela época, pelo menos nós tínhamos um problema de servidor e de, porra, tinha, né, o hitbox, o CS, ele, né, o tiro, realmente, cara. Às vezes você tava com o boneco parado na sua frente, mirava na cabeça e não pegava. O servidor, ele era meio, né, meio arcaico. O jogo era meio, né, tava começando, tinha muito bug, mas hoje em dia o tiro pega, né? E aí, de repente, velho, você já sabe o que vão dizer em 2.122 dessa jogada. Olha lá. Você sabe, cara. Exatamente isso. Não é? 13 Bic, 10 EG. Caramba, tensão aqui, velho, tensão. Ah, a G2 também, com essas mudanças, ela puxou uma responsabilidade, né? Porque nessa daí, ela com o Malek, ela era top 2 do mundo, né? Será que ser o Malek, ela vai ser... O que é isso? 4 HE na varanda, velho. 4 HE na varanda. Será que a G2, ela vai continuar sendo? Porque assim, a G2, pra fazer valer a mudança, ela tem que ser top 1 do mundo, correto? É. Não é? Ou, no mínimo, garantir o segundo lugar. É, ou, no mínimo, manter o top 2, velho. Hum, tem a Molotov nas granadas, ele vai ter 4 granadas pra segurar. É fundo, é pra jogar no bomba, ele vai ficar jogando, ó. Essas 4 granadas, é pra jogar na rampa, ó. Toma! Toma! Toma, quer mais? Ele morreu, ele morreu, ele morreu. Mas o time não morreu. 4x3, 3x3, ainda tem 2 ou 3 granadas na varanda. O próximo que chegar vai pegando, o Tirson. Vai resolvendo na bala, é só o CERC. 14 Bic. 10 EG. Ou não. Foi 10 segundos. Hum, 14 a 10. Último mapa é Vertigo, né? Tem. Agora eu vim pegar uma muda. Eu não sei se eu tô preparado pra essa Vertigo, velho. A gente ainda não teve Vertigo nessa Blast, né? 14 a 10. A EG precisa de 6 pontinhos e ela não tem dinheiro, velho. Aqui é uma K-Herói na mão do Altmatic e um sonho aí da rapaziada. Da Mach 10 no Rush. Isso aí que o Faven tá fazendo na GC não existe, né, velho? Eu ia ficar pulando com Smoke na mão naquela porta do fundo, velho. Cara Caiu um negócio que eu queria Poder fazer sem ter medo Nossa Nem no MM, né? Nem no MM Faz tempo que eu não jogo o MM E vem a entrada, é pro bombear O Stewie Cai o Breeze, cai o Stewie Cai também o Rush tentando ali Mas era de Mach 10, de muito longe O Serk vai chegando pra plantar Tem que plantar E aí pode trazer o round do jogo Aí o Outmatic, velho Junto com o Serk É o que vai ter, velho Tá na mão aí praticamente do Outmatic Que é o único que tem a K Serk vai abrindo, tem a W também chegando Vem a HE no pé dele Tá surdo até agora Nossa senhora, o Outmatic nem clicou 15 a 10 Pode comemorar aí o Tigrão A Vig vai levar pro terceiro mapa Eu acho que a primeira Vertigo que a gente vai assistir esse ano, né? De tudo Tava com saudade não, velho Eu confesso que também não tô E confesso que hoje Vertigo é mais ban meu Do que Mirage, tá ligado? Eu prefiro banir a Vertigo Do que banir a Mirage na GC É isso que eu vou te mostrar É isso que eu vou te mostrar Caruma, cara Eu vou te mostrar E a entrada B Pra cima do Quito Opa Acerta o primeiro tiro Tirson já acerta O segundo, Quito já leva o terceiro É 4 contra 2, só o Rush Breeze Ele tem Tech-9, pediu a flecha A flecha veio, ficou curta aí O tempo que ele tinha o espaço Molotov HE, caramba, e essa Molotov com HE ali Pega tudo Vai saindo, é treidado 1x2, é só o Breeze, 1x1 Vai plantar, não vai plantar, Fake Plants Tá de galhar Nossa, aí ele foi Um pouquinho lido Vem Molotov de novo, vai entrando pelo buraco O Tizen Tá lá, tem jogo, 15 a 11 Uma bela kill Malek aplaude e cumprimenta Tem jogo, 4 rounds É a diferença Pô, ele tá anotando Viu Agora vazou ali O cara tava no fundo Ele tá anotando tudo lá O técnico Eles não tão mostrando O técnico da Big Tá lá Anota e anota Quem não tem dinheiro agora é a Big 15 a 11 Ainda tem drama Só o Tabs em vivo 5x1 ele rasga o Breeze Pega a K Vai tentar mais alguma coisa Ele ainda tem um colete 1 Tem uma HE 22 kills 1 minuto e 25 Tem jogo aqui Dois armados Dois armados Dois armados É que tá A EG Ela precisa fazer bastante ponto ainda São 3 pontos que ela precisa fazer Ela tá sem muito dinheiro Olha lá Tá sem muito dinheiro Tem jogador que tá com 300 Agora tá com 3 e 200 Tem jogador que tava zerado Toca aí Toca aqui Vai acreditando Vai brigando Até o final O time da EG Olha lá Pause da EG Estão conversando O in-game líder da EG Quem que tá tendo? Quem que tá sendo? É o Steel? E quem que é o in-game líder? Cara, eu acho que é o Steel sim Hein, Gal? Eles meio que devem Tá ficando aí no Steel E barra Barra Ultimatic Velho O Alex só escutando Né, ó Aí, ó O Malek Ele é tão a estrela desse time Que ele é mais mostrado Do que todo mundo, velho Eles mostram mais o Malek Do que qualquer outro jogador Da EG, velho Pô, parece que é só o Malek Não é? Não é? Mostra ele, pô Não é? Pô, é o Malek refletindo É o Malek falando É o Malek comemorando Com o parça dele É o Malek clicando na canetinha Ali, pensativo É o Malek com cara de Nazaré Né, pensativa É, cara Caramba, velho E é isso, Rush Aí, aí depois te dão essa carta aí, bicho Aí eu vou Porra Que smoke foi essa? Aí, nesse momento O cara que faz lá o Blast Score Tá falando aí, ó Tá vendo? Tá vendo? Ainda dei muito 5x4 A EG Pega a primeira kill Meu amigo Nesse momento Pode ser difícil Reverter essa vantagem É pro Bombe B Talvez O time da Big Vai apostando Meio e B Vai girando novamente Tá aí a W, né? Tem dois dentro do Bombe B O Tabsen Tá girando É uma aposta da Big Em cima de uma aposta da EG Tá aí O Rush vai passando Caiu o Rush O Apocão já disse que acabou O Steel tá vindo junto Olha a marotada Caiu 2, 3 4x2 A Big A Big vai levar Pra esse terceiro mapinha O Steel vai entrando Consegue a kill É 3x1 10 segundos Sem tempo 16x12 Numa aposta Do time da Big Eles levam o mapa E tá lá, ó Cumprimento sem olhar, né? Cê viu? Esse aí Cumprimento sem olhar Aposta certa, Gal Aposta, velho Utilizando, velho O manual aí do CSGO, velho Que às vezes Se esquece mesmo No momento que cê tem Um segundo pra decidir Mas Economia ruim 4x5 Aposta forte B Se for A Você guarda todas as armas E tem mais um armado Se for B Cê tá mais forte que os caras, velho É um 50x50 Que vai tá pro seu lado, né? Se você acertar o bombe Cê ganha Se você errar o bombe Cê guarda Então Beijo, gente, né?